E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é novamente sobre Mobile Legends Adventure e pra gente falar novamente sobre os personagens URs, né? Recentemente a gente teve uma mudança aí no sumo dos personagens ultra raros, né? Onde agora a gente pode selecionar o personagem que você quer sumonar. E pra mim, essa mudança, né? Ela vai causar um grande impacto agora na decisão dos seus primeiros Ordem e Caos, né? Ou também, claro, na decisão de jogadores mais avançados. Lembrando que isso é um vídeo opinativo, tá ligado? Eu vou postar aqui pra vocês a minha opinião sobre essa mudança, né? E quais estratégias eu acho que são as melhores. Então sinta-se livre pra comentar aí embaixo se você concorda ou discorda, né? Afinal, essa é apenas a minha opinião, beleza? Pois bem, pra quem não sabe, né? Recentemente a gente teve uma mudança aqui no Santuário dos Desejos do Juramento Eterno. Onde agora a gente pode selecionar o personagem UR que a gente quer sumonar em questão. Caso isso siga, né, o que foi dito pelos desenvolvedores na semana passada, os três personagens que vão aparecer aqui vai ser os três mais recentes, né? Então digamos que sai uma Lolita UR daqui a alguns meses. Então a Alice, que é a personagem mais antiga, ela vai embora e vai ficar Iritel, Lolita UR e Silvana, tá ligado? Essa é a ideia deles, manter três personagens aqui e o mais antigo, né, ir sendo removido. Aí você pode pensar, tá, mas e como é que eu vou pegar esse personagem quando ele sair daqui? Basicamente após seis meses ele vai entrar aqui no Juramento Sagrado. Então você vai poder selecionar ele aqui pra continuar o sumon. E é aí que eu acho que tá o grande pulo do gato, digamos assim. Eu vou separar o vídeo em duas etapas, digamos assim. Primeiro eu vou falar com a rapaziada mais iniciante, né, que tem três, dois ou menos Ordem e Caos, né? E depois com a rapaziada mais igual a minha conta principal, que tem tipo seis, sete personagens Ordem e Caos, vários personagens com nexos. Então eu vou separar dessa forma. Então vamos começar pela rapaziada mais novata mid-game ali, né? Vocês têm agora uma oportunidade de ouro na mão de vocês, né? Que é tipo, vocês que estão começando a jogar agora, vocês podem já começar a sua vida de personagem Ordem e Caos com personagens extremamente roubados, que são os personagens UERJ, né? Essa mudança da Montum facilitou demais. Porque pensa pelo seguinte cenário, né? Digamos que você é um jogador novato que tem nenhum Ordem e Caos ou tem apenas o Akash que despertado. Eu sei que Akash, Char e Lunox, a famosa Trindade, né? É sim uma referência, né? Sim, uma prioridade máxima pra você evoluir. Porém, com essa nova mudança dos UERJ, na minha opinião, isso mudou um pouco. Eu acho que essa Trindade, ela continua sendo forte, continua sendo obrigatória ou pelo menos uma prioridade, digamos assim. Mas eu acho que os heróis UERJ estão chegando ali e tomando um pouco desse espaço, dessa Trindade. Por quê? Digamos que você é um cara que está sumonando a sua primeira Ordem e Caos. Olha o cenário que você tem. Atualmente, eles têm a Ember Eritel, né? Então, digamos que você vai começar por ela. E aí, com o evento do pergaminho que está rolando aqui, você consegue pegar pelo menos 220 pergaminhos, é o seu máximo. Junto da Primal Zone, né? Que caso você consiga evoluir, você ainda consegue ali mais uns 20 pergaminhos, que sabe até 30, você acaba aí com 250. Vamos levar esse valor em mente, né? E aí, beleza. Você tem 250 hoje, em setembro. E o Drop Rate aqui do Juramento Eterno é basicamente igual ao do Juramento Sagrado, porém as recompensas, além do personagem, são infinitamente superiores à recompensa do outro Juramento Sagrado, né? Porque aqui você vai farmar Recipiente 30, vai farmar Lunomancia, vai farmar Got, XP e Ouro, vai farmar mais itens de Got, XP e Ouro, dropa fragmentos de herói também. Então você tem uma gama de itens muito interessantes, dropa mítico 2 e dropa equipamentos tais como o outro, tá ligado? Além de fragmentos de artefato, assim como o outro de Summon. Lá no Juramento Sagrado, se você for olhar o Drop Rate, você tem isso daqui, né? Você tem aqui fragmentos de personagens com facção, uma probabilidade super mínima de pegar diamante, né? Food e tem aqui as recompensas de XP, gota e tudo mais, né? Então, a vantagem do Juramento Eterno para o Juramento Sagrado é nítida de itens que você pode pegar. E é muito fácil pegar esses itens aqui, você pega com muita facilidade. E você pode correr atrás de um personagem UR híbrido, tá ligado? Um híbrido, ou seja, você tá evoluindo um personagem que vai ser útil em duas torres elementais ao mesmo tempo, e um personagem que está já sendo formado como um meta-PVP, né? Os personagens URs, eles estão cada vez mais tomando o meta-PVP conforme vão lançando mais e mais. Principalmente pelo fato deles ignorarem a Xá, que é uma das grandes personagens do PVP. Então, esses personagens realmente estão se tornando muito populares por lá. Então, você tá buildando um personagem que é útil tanto pra campanha, quanto pra duas torres elementais diferentes, quanto pro PVP. Todo mundo sabe que personagem híbrido no jogo é o meta, né? Todo mundo sabe que o primeiro personagem da Evocação Profética tem que ser um personagem híbrido. Se Prarkus, Mia, Rafaela, Clara, Nimbus, Eudora, Mekalaila, todos esses personagens são extremamente roubados. Já se tornou um padrão ter esses personagens, uma obrigação ter esses personagens despertado 8 na sua conta. Então, os personagens URs, né? Que são um híbrido normal e Caos ou Ordem, não deixa de ser também uma obrigatoriedade. Mora, todo mundo vai ter que ter pelo menos um D8 na conta. Principalmente pra facilitar o jogo. E aí, se você comparar com uma pessoa iniciante, né? Que começou aí agora e tá buildando o primeiro Ordem Caos, ela vai escolher sumonar um Akash aqui da vida. Beleza, o Akash que é um personagem super recomendado. Todo mundo fala, pô, você tem que ter um Akash aqui na conta por todos os buffs que ele causa. Só que o que você tá perdendo ao sumonar o Akash? Basicamente, você tá buildando um personagem que vai te ajudar nos mesmos modos que o personagem UR te ajudaria, é claro, né? Só que a grande diferença é que esse personagem aqui só vai funcionar na Torre Ordem e Caos. Que é uma mecânica do jogo que você vai liberar muito mais pra frente, se eu não me engano, ali pela campanha 40 que você libera isso, ou próximo da 35. Desculpa não saber isso aqui de cabeça. Mas bem, é uma mecânica que só vai funcionar aqui. É um personagem que só vai funcionar aqui. E aí, caso você build um personagem ultra raro, como por exemplo, pra Eritel, você já vai ter um personagem que funciona aqui na Torre Caos, né? Então você já vai poder se preparar pra isso daqui. E ao mesmo tempo que você tá gastando recursos num personagem pra Torre Caos, que é uma coisa que vai te dar muita recompensa satisfatória, você tá buildando um personagem pra Torre Marcial também, que é o foco do jogador iniciante. O jogador iniciante tem que conseguir evoluir essas torres aqui de baixo, pra você subir com facilidade e conseguir pegar as recompensas. E ao mesmo tempo, ainda vai conseguir pegar recompensas maravilhosas, porque tá evoluindo um personagem de facção especial junto. Claro, é demorado evoluir tanto o personagem UR quanto o personagem SSR, só que o SSR tem a vantagem de já estar disponível no juramento sagrado. O personagem UR, você vai ter que fazer todo esse esquema, né? De pegar aqui durante o juramento eterno, e depois esperar o summon voltar, ou então passar seis meses e pegar. Mas mesmo assim, o personagem UR tem muita mais vantagem sobre o SSR. Então, eu acho que isso mostra que é muito mais recompensador você summonar no juramento eterno, tá ligado? O personagem UR que você quer. Com o bônus de poder ganhar mais recursos, né? Que tem aqui no juramento eterno comparado ao juramento sagrado, pra ter um personagem do mesmo calibre que um Akash, que um Nox e Shah. Ok, que esses personagens realmente são muito fortes, mas do mesmo calibre, ou seja, do tipo Caos ou do tipo Ordem, que vai funcionar na mesma torre que eles estão, e, além disso, vai funcionar em outra torre elemental, que é a prioridade do jogador novato, né? A prioridade dele é subir nas torres marciais, tecnológica, elemental. É nessas torres que ele tem que focar, e não na Caos e Ordem. Só que, indiretamente, ele está focando nelas, porque ele está evoluindo num personagem que vai ajudar tanto na Marcial, quanto na Caos, nesse exemplo da Eritel. Aí você pode estar se perguntando, tá, John, não tem quando acabar o evento, o que eu faço, né? Porque eu vou pegar os 250 pergaminhos, o evento vai acabar, e o personagem não vai estar no juramento sagrado. Aí é a hora do grind, né? É a hora que você vai juntando o pergaminho durante os seis meses, digamos assim, como o caso da Eritel, né? E quando ela lançar, você vai ter uma quantidade significativa de pergaminhos para poder sumonar ela, e quem sabe até despertar ali no próprio momento que ela estiver disponível no juramento sagrado. Então, para mim, eu acho que esse é o maior hack entre Asher para os jogadores novatos. Porque, tipo assim, se você estiver sumonando uma caixa no juramento sagrado sendo novato, você vai ter todo aquele processo, né? De ir usando ele uma estrada vermelha, duas estradas vermelhas, três estradas vermelhas, e por aí vai, né? Você vai ter todo esse processo. Porque durante esses seis meses, enquanto você está farmando os pergaminhos, você já está sumonando e pegando algumas cópias dele. Pegando em eventos, o que facilita bastante o upgrade deles. Porém, entretanto, todavia, você pode durante esse tempo ir juntando os pergaminhos e conseguir, assim, com o personagem ser liberado após seis meses do seu lançamento, pegar ele e automaticamente despertar. E os outros personagens, enquanto isso, né? Você vai usando os outros personagens. Porque a gente, hoje em dia, tem uma gama de personagens muito forte, de suporte, de dano, de qualquer coisa, sendo normal, né? A gente tem Arcos Mia, a gente tem Clara, Rafaela, Valia, Aurora, dentre outros. Então, realmente, a gente não está mal servido de personagens normais. E depois que você liberar o Sumo Profético, vai ser bem simples de evoluir eles. Enquanto isso, você vai engraidando os pergaminhos normais para quando esse personagem UR chegar no juramento sagrado, você ir lá e sumonar ele. Para mim, essa é a melhor estratégia. Hoje em dia, rapaziada, eu consegui em um mês, dois meses, chegar na campanha 40, tá ligado? Em três meses, chegar na campanha 50. E assim, você vai farmando seus pergaminhos e sem usar personagens Ordem Caos. Então, quando você estiver entrando no late game, você já vai estar entrando com o personagem UR despertado, despertado 2, até quem sabe despertado 8. O grande problema disso daqui é para a rapaziada que quer uma Eclis Alice ou quer uma Silvana, né? Porque para a rapaziada da Alice, você já não vai ter oportunidade de usufruir do drop rate desses itens aqui, né? Porque a gente já está tendo esse evento e no próximo, provavelmente, se eles seguirem a estratégia de três personagens por banner, você não vai poder semanar ali. Se ela vai sair, porque ela é mais antiga. Para a rapaziada que tem a Silvana, vocês só tem mais um evento para isso, né? Então, daqui a dois eventos ela vai ser a personagem mais antiga e aí depois ela vai sair, né? E para a rapaziada que quer Eitel, é o pessoal que mais vai se beneficiar, né? Porque você vai ter esse evento e mais dois para poder pegar esse drop rate aqui de itens interessantes. Porém, de qualquer forma, para a rapaziada que está upando a Alice e a Silvana, vocês têm um lado positivo de que elas vão entrar mais rápido no juramento sagrado, né? A Alice, ela vai entrar ali por dezembro e a Silvana por janeiro. Então, vocês têm aí menos tempo para juntar pergaminho, mas caso vocês já tenham uma quantidade bem legal de pergaminho, vocês já estão preparados para quando elas chegarem ali no final do ano, vocês já conseguirem despertá-la bem rápido. Então, para mim, para jogador novato, essa é a melhor ideia hoje em dia, você começar a focar nos heróis URs porque eles são híbridos e personagens híbridos no jogo estão sendo muito fortes, estão sendo muito populares por ajudarem em vários locais do jogo ao mesmo tempo. Você está gastando um recurso para uma coisa que você vai usar em dois locais diferentes das torres elementais, né? E vai usar no jogo inteiro porque a maioria dos personagens híbridos funcionam no jogo inteiro. Então, realmente está sendo uma estratégia muito interessante na minha opinião para os jogadores novatos. Fora que você vai aproveitar de itens aqui além do próprio personagem que você não tem no juramento sagrado. Porém, isso não descarta o fato de que você sim pode sumar um Akashic, um Oberon, um Torre Chá. São personagens extremamente fortes, são personagens bem fora da curva, só que eu acho que não compensa, saca? Eu acho que hoje em dia o UR compensa muito mais. Mas caso você não queira passar por esse processo de esperar seis meses e tudo mais, participar do evento aqui de troca de pergaminho e tals, você vai lá, escolhe o Akashic, a Charo, o Alunox e segue bala, né? Vai sumando aí e vai aproveitando esses personagens, tá ligado? Então basicamente você tem esses dois caminhos, ou seguir o caminho dos URs, como primeiros Ordem Caos, ou seguir o caminho padrão que é seguido por muito tempo já no jogo, né? Que vai sumando a Trindade, depois alguns outros personagens de dano. Certo? Então isso é para o jogador iniciante mediano, na minha opinião. Vocês têm esses dois cenários agora, eu, Jonathan, escolheria o cenário dos URs. Eu acho que é um dos melhores cenários, você vai começar com um personagem extremamente forte que vai te ajudar no decorrer do seu jogo e vai te ajudar muito no late game. Porque de qualquer forma você vai gastar muito recurso para sumonar uma casca até o D8. Então uma Emberilithel pode te ajudar muito mais. Agora para a rapaziada late game, né? Que o cenário é um pouco mais diferente, o cenário é um pouco parecido com o meu, a gente está basicamente numa difícil decisão, digamos assim, né? Para nós no late game, né? O que a gente realmente precisa focar? Na campanha, obviamente, né? Mesmo sendo muito difícil, a gente precisa evoluir ela. Na Grande Fissura, que é um dos locais que mais dão recursos. E também na Torre Ordem e Caos, né? Que a gente consegue evoluir e pegar muitas recompensas aqui, ainda sendo entre aspas muito fácil comparado com as Torres Elementais que estão em andares muito altos, né? Então realmente é basicamente o nosso foco, digamos assim. E como a gente tem uma quantidade significativa de personagens Ordem e Caos, né? Como por exemplo no meu caso de Ordem e Despertado, eu já tenho seis, né? E de Caos e Despertado eu já tenho cinco contando os graxos, totalizando onze, você entra agora numa difícil escolha. Por quê? Você precisa colocar seus personagens D8, né? Seus personagens Ordem e Caos. E nisso vai muito recurso, porque na Grande Fissura você até consegue hoje em dia zerar com o personagem D7, só que você precisa de estratégia. Se você quiser zerar com facilidade, você precisa botar ali no D8. E a Montoon já mostrou que ela tá lançando as fissuras bem rápido, né? Tá lançando ali novas áreas numa velocidade até que interessante. Toda Miragem basicamente tá tendo uma área nova da fissura pra você jogar e pegar recompensas e evoluir bastante rápido. Então você quer evoluir rápido. Então você precisa do personagem D8. E a Torre Ordem e Caos também não fogem muito disso, né? Nos andares 500 pra cima o negócio fica muito punk. Você precisa de um time basicamente igual esse daqui e você ainda falha, tá ligado? Então realmente o negócio fica complicado. Então você precisa do máximo possível de opções evoluídas, né? E maximizadas ainda por cima. Sendo assim, você também tem dois caminhos agora. O primeiro caminho é você continuar na clássica estratégia de continuar colocando o personagem até o D8, né? E colocando eles no Nexus pra você não ficar pra trás na Grande Fissura e na Torre Ordem e Caos. São os dois locais aí que você precisa realmente maximizar o personagem pra ficar mais fácil. Você não pode ficar pra trás, você não pode ter uma caralhada de personagem Caos D0 que eles não vão te ajudar em nada. Você não vai jogar Grande Fissura com o personagem D0. Você tem que evoluir pro D8. Ou então, você juntar seus recursos, seus pergaminhos e tudo mais, participar desses eventos de troca, assim como jogadores novatos, e escolher um personagem de UR pra você maximizar até o D8. Tá ligado? Não largar o personagem no meio do caminho. Isso não vai te ajudar. Você precisa maximizar um personagem UR até o D8 pra poder tirar a máxima vantagem dele. Porque você vai ter a mesma vantagem, né? Você vai poder utilizar ele numa torre Trevas 620, por exemplo, né? E vai poder utilizar ele numa torre Caos 500. Ele vai desempenhar muito bem. Só que você não pode se dar ao luxo, assim como o jogador novato pode, de pegar um boneco ali UR e deixar até o D3. A rapaziada novata pode fazer isso. Pode pegar ali a Embryer e Tell, jogar até D3 e partir pro próximo. Porque eles não estão ligando pra fissura. Eles não tem time pra jogar fissura ainda, nem Torre Ordem, nem Torre Caos. Agora, você que tá no Night Game, você tem. E você já está jogando, você já está acostumado. Então, você não pode se dar a esse luxo. Porque você vai ter um desempenho ruim com o personagem D3 nessas modalidades. Até mesmo no PVP da vida, o PVP do Late Game, o pessoal que realmente gosta de jogar PVP, o Nexus faz muita diferença. É muito poder, é muita diferença de level vindo de um personagem D3 sem Nexus e um personagem D8 com Nexus. Saca? Então, realmente, você quer ter o boneco maximizado. E aí, vem a grande decisão. O que você vai fazer? Você vai escolher continuar no seu plano de deixar os personagens D8 com Nexus. E além de ser um caminho mais rápido, é um caminho mais seguro porque, por exemplo, no meu caso aqui, eu já sei que a Rista é boa, eu já sei que a Tokinibara é boa e elas já estão D3. Se eu pegar um personagem UR, como por exemplo a Alice, eu tenho que sair lá das duas estrelas vermelhas, chegar no D3, que é onde eu já estou aqui, e depois chegar no D8. Então, tipo, é um caminho muito mais longo. A Rista e a Tokinibara é um caminho bem mais curto. Eu já sei que o personagem é bom, assim como eu sei com a Alice também hoje em dia, e eu preciso de menos pergaminho para botar D8, porque ela já está D3. Saca? Então, aí que vem a grande decisão do jogador late game. E aí você deve estar se perguntando, mas Jonathan, o que você vai fazer aí com a sua conta? Bem, essa é uma grande pergunta. O meu plano atualmente é finalizar o Oberon, que ele já está D7, vou botar ali D8 e com o Nexus, e após isso, o meu plano era deixar a Rista D8. Só que com essa mudança recente que teve, chamou bastante a minha atenção para continuar a Eclis Alice, saca? Então, o que eu vou fazer é juntar os pergaminhos, até a Alice sair no Juramento Sagrado, vou tentar pegar o máximo de pergaminhos possíveis e ver o que eu consigo fazer. Eu tenho uma quantidade boa de personagens já com o Nexus, então a fissura para mim, ela acaba sendo entre aspas fácil, para eu conseguir seguir ela, então eu posso me dar esse luxo de juntar os pergaminhos e poder decidir quando o personagem sair no Juramento Sagrado, já que agora não faz muito sentido eu ficar gastando aqui no prólogo para a Eternidade, já que eu estou focado no Oberon, então meus pergaminhos não vão para nenhum personagem UR, vão para o Oberon, para eu finalizar o que eu comecei. E após isso eu vou começando a juntar os pergaminhos e decido o que eu vou fazer assim que o personagem sair no Juramento Sagrado para eu ter total certeza que eu consigo pegar ali com facilidade e também ver o quanto de pergaminhos que eu juntei. Se eu ver que a quantidade é muito supérflua e é muito baixa, eu vou atrás de terminar a Rista, porque é um caminho mais fácil, eu posso fazer um time com ela e ela carregar na Torre Cal junto do Torre Char e acaba ficando mais fácil. E aí depois disso eu vou atrás de um personagem UR que aí já vai ter lançado disponíveis no Juramento Sagrado para eu poder escolher não só a Alice, né? Então eu vou poder ter ali uma visão mais ampla do que eu posso fazer. Então esse é o meu plano. Mas não necessariamente precisa ser o seu, tá ligado? Esse vídeo aqui ele está sendo mais um alerta e também dicas, né? Para você ter um norte do que fazer. Mas a decisão final da sua conta tem que vir de você, tá ligado? Você tem que tomar essa decisão, infelizmente eu não posso falar qual o melhor caminho porque cada conta é um caso, né? No meu caso eu posso me dar certos luxos que muitos jogadores não podem. E aí o rapaziada novata tem uma grande chance na mão que eu acho interessante você não perder, né? De já começar a jogar com o personagem UR, sabe? Eu acho que isso é insano para o pessoal que está começando agora. Realmente é uma oportunidade única que a gente que está no late game não pode aproveitar basicamente. Porque a gente tem que pensar em outros modos de jogo mais difíceis. E o cara novata ele pode já chegar nesse modo difícil com o personagem UR no talo e sair macetando tudo lá. Tá ligado? Então realmente é uma decisão complicada. É um momento bem delicado no jogo e que você precisa pensar o que fazer. Terminar seus atuais projetos de ordem caos e pensar o que eu faço agora. Acho que esse é o melhor caminho atualmente. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu só queria realmente alertar vocês sobre isso, né? Trazer para vocês essa informação para vocês pensarem sobre realmente essa mudança nos heróis UR trouxe esse novo paradigma essa nova mentalidade que a gente tem que ter e tomem a melhor decisão para a conta de vocês. Qualquer tipo de dúvida comenta aí embaixo qualquer discordância ou concordância também comenta aí que vai ser muito bom trocar uma ideia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça do like se inscrever no canal e até mais! Tchau!